A Ciência de Ficar Rico 5 importantes lições Por Tiago Borges Esse resumo é algo que reflete a minha experiência pessoal. Portanto, você tem o direito de discordar com o meu ponto de vista. No entanto, sugiro que você aplique os conceitos explicados nos próximos slides e tire suas próprias conclusões. Para um estudo mais aprofundado, sugiro que você adquira o livro clássico A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Espero que gostem! E bom estudo! A primeira lição principal em A Ciência de Ficar Rico é Desejar se tornar rico é normal e é um direito seu. Vamos à definição de dinheiro segundo o livro. Dinheiro é um meio de troca que substitui o simples intercâmbio de mercadorias e serviços. A quantidade de dinheiro que ganhamos e acumulamos é a medida dos serviços que prestamos aos outros. Quando somos criados com escassez na infância, temos essa ideia que As pessoas se tornam ricas por sorte, trapaça ou algo parecido. Felizmente para mim, por volta dos 30 anos de idade, comecei a estudar mais esses temas relacionados ao desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei a ler livros clássicos de desenvolvimento pessoal e a assistir a vídeos sobre pessoas bem-sucedidas. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que saíram do nada e se tornaram bem-sucedidas. Quanto mais eu pesquisava sobre essas pessoas, mais claramente eu via seus traços em comum, características e jeito de pensar. Pouco depois, eu acabei me afastando um pouco de amigos e familiares que pensavam de forma diferente. Na verdade, eu não me afastei de todas as pessoas, simplesmente parei de pensar do jeito da grande maioria delas e, naturalmente, parei de acreditar no que elas acreditavam. E como você já deve imaginar, algumas pessoas começam a te julgar por pensar de forma diferente. Afinal, como regra geral, somos educados para trabalhar por um salário fixo, de preferência com carteira assinada, durante 40 horas semanais. Passei a acreditar no seguinte, o sucesso é totalmente possível. Assim como problemas matemáticos são resolvidos por fórmulas, a pobreza pode ser superada seguindo-se um conjunto de princípios bem definidos. E esses princípios não estão relacionados à sua condição financeira atual ou sua genética. A maior parte de seus resultados vem da sua programação subconsciente. Se você acredita em seu subconsciente que você terá sucesso, terá sucesso. Se acredita em fracasso, terá fracasso. A maioria de nós foi programado para viver uma vida mediana ou até de escassez. Porém, fique tranquilo, é possível reprogramar o subconsciente. Mas esse é outro assunto. Em breve, trarei um resumo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, aqui para vocês. A segunda lição em A Ciência de Ficar Rico é A criação de riqueza tem uma fórmula. Se Wallace D. Wattles alegou que a criação de riqueza tem uma fórmula, então qual é essa fórmula? Infelizmente, os princípios de criação de riqueza são muito simples para a maioria das pessoas acreditarem que isso vai funcionar. Vou te dar um exemplo. Isso se torna ainda pior, porque a mídia te abastece continuamente com notícias negativas, o tempo inteiro. Afinal, tragédia vem de audiência. A audiência atrai comerciais. E comerciais geram dinheiro para a própria mídia. Eu sei, você adora saber as notícias. E eu também. Mas isso ocupa boa parte do seu dia, em que você vê notícias sobre maldade, pobreza e desolação no mundo inteiro. Apesar da mídia não te mostrar muito esse lado, você tem que conscientemente focar nesse lado. Se você quer riqueza, pense em riqueza. Se você quer abundância, pense em abundância. Preocupar-se com a escassez só vai afastá-lo de seus objetivos. Agora, imagino que você já tenha ouvido falar sobre as leis que regem o nosso universo, certo? A terceira lição principal em A Ciência de Ficar Rico é Se você quiser abundância, foque em abundância, não em escassez. Reserve um momento para pensar sobre isso. Trilhões de dólares estão circulando pelo mundo todo dia, procurando por alguém para alcançá-los. Quantidades inimagináveis de dinheiro passam de mão em mão todo dia, movendo-se de pessoas que amam consumir para pessoas que sabem como agregar valor. Agora, estamos onde eu queria chegar. Com trilhões de dólares vagando pelo mundo todo dia, como tantas pessoas podem acreditar que o dinheiro é escasso? Se você acredita que o dinheiro é escasso, também já pensei assim. Fomos enganados pela sociedade e pelo sistema de ensino que nos programaram para trabalhar nossas vidas inteiras para garantir o mínimo para sobreviver. Dinheiro é escasso se você tem que trocar suas horas para trabalhar por ele. Em outras palavras, vender horas por dinheiro. O tempo é um bem muito precioso. Trocá-lo por dinheiro não costuma ser uma boa escolha. Mude esse pensamento para trocar dinheiro por serviços. Existe uma lei que rege o dinheiro, chamada Lei da Compensação. Essa lei diz o seguinte. A quantidade de dinheiro que você ganha está diretamente relacionada a 1. A necessidade pelo que você faz 2. Sua habilidade em fazer 3. A dificuldade que existe em te substituir Sendo assim, se você pretende ganhar mais dinheiro, encontre uma grande necessidade e preencha. Concentre-se no item número 2 da lista anterior. Torne-se tão habilidoso em sua área de atuação que você se tornará difícil de substituir. Automaticamente, você será mais bem recompensado por seus serviços prestados. Para preencher uma necessidade em sua área de atuação, você precisa reservar um tempo para entender os anseios do homem, estudar marketing e outros assuntos relacionados aos negócios. Dessa forma, você poderá vender valor ao resto do mundo e, consequentemente, ganhar mais dinheiro que a maioria das pessoas no mundo. O dinheiro é abundante no mundo. Vá em busca daquilo que é seu por direito divino. A quarta lição principal em A Ciência de Ficar Rico é Nada no mundo é escasso. Nem mesmo dinheiro, se você souber como ganhá-lo. Talvez o conceito mais importante do livro seja o seguinte. Existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Pensamento positivo somente não vai te deixar rico, enquanto o pensamento negativo vai certamente te deixar pobre. Pensamento positivo apenas não te torna rico. Você precisa agir. Em outro livro clássico, Pensa em Riqueza, de Napoleon Hill, existe um passo a passo que explica o processo de criação de riqueza. Esse processo começa com um desejo ardente associado a uma fé inabalável. Mas existem outros passos a serem seguidos. Em breve, trarei um resumo desse livro para vocês. A quinta lição principal em A Ciência de Ficar Rico é Você deve sustentar seu pensamento positivo com suas ações. Se você quer ser rico, haja como uma pessoa rica. Não estou falando sobre gastar desenfreadamente, mas sim investir em conhecimento, treinamentos, palestras, fazer network, etc. Procure estar em contato com pessoas da sua área de atuação que já alcançaram o sucesso financeiro que você almeja alcançar. Escolha um ou dois mentores e estude seus métodos. Afinal, como disse Jim Rohn, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Segue uma lição extra citada por Bob Proctor durante um de seus seminários, em que ele cita o livro de Stella Adler, The Art of Acting, A Arte de Atuar. Seja como um grande ator ou atriz, atue como a pessoa que você quer se tornar. Em outras palavras, sinta-se como uma pessoa próspera e essa prosperidade será atraída para você. Lembre-se, aquilo que sua mente pode conceber e acreditar pode ser conquistado. E quando alcançar o sucesso que você merece como imagem e semelhança do Criador deste universo, lembre-se de agradecer. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Observe a atitude agradecida do maior mestre de todos, Jesus. Como Ele sempre dizia, Eu te agradeço, Pai, por teres me ouvido. No famoso Sermão da Montanha, Ele diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se pode exercer o poder de criação sem exercitar a gratidão. Você deve se tornar um Criador à imagem e semelhança de Deus, e não um competidor. A riqueza formada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente e com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer, deve pensar que a oferta é limitada. Você tem a centelha divina, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e deve criar a sua realidade física de acordo com o seu propósito. Encerra essa revisão do livro A Ciência de Ficar Rico com mais uma citação do Mestre Jesus. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12, 32 Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.